O Henrique, ah legal, o Henrique tá perguntando aqui, quais as características principais para identificar uma punk? Essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito recorrente, as pessoas me mandam direto, qual é, né? Como eu sei que é uma punk? Henrique, você não sabe, não tem características principais para identificar uma punk, a gente tem uma biodiversidade imensa no mundo, o Brasil, como eu já falei para vocês, é o país mais biodiverso do planeta, então aqui a gente tem uma quantidade muito grande de plantas, muito grande de espécies diferentes e, portanto, é muito difícil a gente ter uma característica que consiga apontar, que consiga provar que aquela planta é comestível, sinalizar, né, que ela se trata de um alimento. Então é importante a prática, tá, o exercício do olhar, para que a gente possa identificar uma punk. Você tem que saber quem é aquela planta, você tem que saber identificar primeiro o nome daquela planta, quem é ela, né, de preferência você ter o nome científico, principalmente quando é uma planta que você vê, é, num primeiro momento, né, uma planta nova, tá, então IP, beleza, IP, a gente sabe o que é, mas quando a gente fala em outras plantas, talvez de repente um, um caruru, não é todo mundo que sabe, é um nome popular que em cada lugar ele pode remeter a uma planta diferente, então vale a pena, se você não tem o olhar já treinado para identificar aquela planta, que você primeiro, é, descubra quem é ela de fato, no nome científico, consiga bater com fotografias, em vídeos e consultar especialistas, para que possa te dar uma maior segurança e assim você comer. Com o tempo, com a prática, né, com os exercícios, a gente vai treinando o nosso olho, então, o que alguns anos atrás, eu me deparava com um tipo de caruru aqui no meu quintal, e ia viajar e via um outro tipo de caruru, né, que é um tipo de amaranto, amarantos, né, o nome desse grupo, e aí tem várias espécies dentro, né, do grupo aí desses carurus. Se eu ia para um outro lugar e via um tipo diferente, eu ficava insegura, eu não tinha certeza se aquela planta era mesmo dessa família ou não. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo esse tipo aqui, aquele outro, aquela cor diferente, esse que tem um pendão mais longo, que tem espinho, que não tem, então mesmo é a prática, tá bem, não tem uma característica. Agora, existem algumas falácias, alguns mitos que eu acho valioso aproveitar essa sua pergunta para lembrar. Já ouvi pessoas afirmando assim, olha, se o passarinho come, a gente pode comer também. Então, isso não é uma verdade, não é porque o passarinho ou algum outro bicho come aquela planta, que ela é boa para o humano também, que ela é agradável, ou que ela é apropriada para o nosso paladar, para o nosso estômago, tá bem? Se não, né, pimenta, que o passarinho come pimenta, né, então a gente poderia comer da mesma maneira, e não é bem assim, tá? Outra coisa que a gente ouve falar, às vezes, que plantas azuis, frutas, flores azuis, né, não são comestíveis, são veneno. De fato, a gente tem poucas frutas e flores de cor azul, que são alimentícias, mas ainda que liberam tintura azul, né, mas a gente tem como um exemplo que eu gosto sempre de mencionar, que, aliás, é uma que a gente trabalha muito, que é a clitória ternátia, que é a feijão borboleta, a flor fada azul, como nossos parceiros, né, um beijo aí para os nossos parceiros da flor fada azul. Então, a gente não pode se deixar levar por algumas regras, justamente por essa biodiversidade tamanha, é melhor a gente não se deixar levar por algumas regras baseadas em generalizações, beleza?